É noite de Halloween, não há uma alma vista, eu ouço passos, quem está vindo? Vejo um fantasma! Oh não! Vejo um fantasma! Corra! Vejo um fantasma! Ha 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 ha! É noite de Halloween, não há uma alma vista, eu ouço passos, quem está vindo? Vejo um zumbi! Oh não! Vejo um zumbi! Cuidado! Vejo um zumbi! Ha 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 ha! É noite de Halloween, não há uma alma vista, eu ouço passos, quem está vindo? vindo? Vejo um vampiro! Oh, não! Vejo um vampiro! Ha, 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 ha! Vejo um vampiro! Ha, 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 ha! É noite de alão e não há uma alma à vista. Eu ouço passos. Quem está vindo? Vejo uma bruxa! Oh, não! Não! Vejo uma bruxa! Selva! Vejo uma bruxa! Ha, 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 ha! É noite de alão e não há uma alma à vista. Eu ouço passos. Quem está vindo? Vejo um esqueleto! Oh, não! Vejo um esqueleto! Se esconda! Vejo um esqueleto! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha Doces ou travessuras, é Halloween e queremos doçuras! Toque, 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 doces ou travessuras, é Halloween e queremos doçuras! A noite está escura e o medo está no ar, vou me fantasiar pra assustar! Já peguei minha vassoura e meu chapéu, bom tudo, eu sou uma ruxa, então fuja! Toque, toque, doces ou travessuras, é Halloween e queremos doçuras! Toque, 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 doces ou travessuras, é Halloween e queremos doçuras! O sol já se foi e tem morcegos no ar, estou com minha fantasia pronto para apavorar! Já estou com a minha máscara e minhas duvas de lobo, eu sou um lobisomem, corra, se não for bobo! Toque, toque, doces ou travessuras, é Halloween e queremos doçuras! Toque, 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 doces ou travessuras, é Halloween e queremos doçuras! É noite de ralão e não há uma alma vista, eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, corra, é um fantasma! É noite de ralão e não há uma alma vista, eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um zumbi! Oh, não! É um zumbi! Cuidado! É um zumbi! É noite de ralão e não há uma alma vista, eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um vampiro! Oh, não! É um vampiro! Socorro! É um vampiro! É um vampiro! É noite de ralão e não há uma alma vista, eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo a bruxa! Oh, não! É uma bruxa! Me salva! É uma bruxa! Quem pegou os doces do pote de abóbora? Agora o zumbi pegou os doces do pote de abóbora? Quem? Eu! Sim! Você! Eu! Não! Então, quem? A bruxa! Quem? Quem pegou os doces do pote de abóbora? A bruxa pegou os doces do pote de abóbora! Quem? Eu! Sim! Você! Eu! Não! Então, quem? O vampiro! Quem pegou os doces do pote de abóbora? O vampiro pegou os doces do pote de abóbora! Quem? Eu! Sim! Você! Eu! Não! Então, quem? O monstro! Bulo! Quem pegou os doces do pote de abóbora? O monstro pegou os doces do pote de abóbora! Quem? Eu! Sim! Você! Eu! Não! Então, quem? O fantasma! Feliz Halloween! Feliz Halloween! Feliz Halloween! Feliz Halloween! Cinco esqueletos estranhos Cinco esqueletos estranhos Veja como andam Veja como andam Andam, andam, andam Pra lá e pra cá Pra cá e pra lá Cinco esqueletos estranhos Quatro bruxas más Quatro bruxas más Veja como voam Veja como voam Voam, voam, voam Pra lá e pra cá Pra cá e pra lá Quatro bruxas más Três fantasmas brancos Três fantasmas brancos Veja como assustam Veja como assustam Uh, uh, uh Pra lá e pra cá Uh, uh, uh Três fantasmas brancos Dois gatos pretos Dois gatos pretos Veja como correm Veja como correm Correm, correm, correm Pra lá e pra cá Pra cá e pra lá Dois gatos pretos Um lobisomem assustador Um lobisomem assustador Veja como ele uiva Veja como ele uiva Pra lá e pra cá Uh, uh, uh Uh, uh, uh Um lobisomem assustador Feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Pra você e pra mim Happy Halloween Esqueletos, fantasmas e bruxas e gatos Lobisomem assustador Esqueletos, fantasmas e bruxas e gatos Feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Todo mundo está tão bem fantasiado E tudo está ficando sinistro Quem é aquela garota com cara de caveira Dá até vontade de dar um grito Tudo está sinistro É Halloween É Halloween É Halloween É pra se divertir É Halloween É Halloween É Halloween Tem zumbi por aí É Halloween É Halloween É Halloween Sustos daqui e dali É Halloween É Halloween É Halloween Vai se assustar e rir O nevoeiro O nevoeiro persiste O fantasma insiste Ele quer te assustar A lua do céu A lua do céu A lua desapareceu A lua desapareceu O que aconteceu Só pode ser Halloween Só pode ser Halloween É Halloween É Halloween Vai se assustar e rir Tchau 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 Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumutil E todos os homens e cavalos do rei Cinco pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos, yum, yum Um salto para o lago onde estava bem fresquinho E agora só tem quatro sapos Quatro pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos, yum, yum Um salto para o lago onde estava bem fresquinho E agora só tem três sapinhos Três pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos, yum, yum Um salto para o lago onde estava bem fresquinho E agora só tem dois sapinhos Dois pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos, yum, yum Um salto para o lago onde estava bem fresquinho E agora só tem um sapinho Um pequeno sapo sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos, yum, yum Ele saltou para o lago onde estava bem fresquinho E agora não tem mais sapinho Coloquem os cintos Vamos fazer um passeio divertido É hora de uma outra aventura Se preparem, as rodas do ônibus vão girar As rodas do ônibus giram, 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 giram Vamos jogar um jogo Vamos jogar um jogo Eu espio com meu olho pequeno Algo que começa com M Oh, oh, eu sei Um macaco Está certo O macaco no ônibus é tagarela, tagarela, tagarela O macaco no ônibus vai tagarelando pela cidade Ok, minha vez Eu espio com meu olho pequeno Algo que começa com C em inglês Oh, eu sei Oh, oh, eu sei É um gato Cat Isso mesmo Uhul O gato no ônibus Mia, 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 mia O gato no ônibus Mia, mia, mia Bela cidade Aqui está outro Eu espio com meu olho pequeno Algo que começa com L Vamos ver Ah, eu sei, é o leão Isso mesmo, acertou É o nosso amigo, o leão O leão no ônibus ruge, 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 ruge O leão no ônibus ruge, ruge pela cidade Os animais do ônibus vão de alegria, de alegria, de alegria Os animais do ônibus vão de alegria, pela cidade As rotas do ônibus giram, 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 giram As rotas do ônibus giram, giram, pela cidade Seu McDonald tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha uma vaquinha ia ia oh Era mumu para cá, mumu para lá Era mumu em todo lado Seu McDonald tinha um sítio ia ia oh Seu McDonald tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha um porco ia ia oh Era oink oink para cá, oink oink para lá Era oink oink em todo lado Seu McDonald tinha um sítio ia ia oh Seu McDonald tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha um cavalo ia ia oh Era ney ney para cá, ney ney para lá Era ney ney em todo lado Seu McDonald tinha um sítio ia ia oh Seu McDonald tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha uma galinha ia ia oh Era cluck cluck para cá, cluck cluck para lá Era cluck cluck em todo lado Seu McDonald tinha um sítio ia ia oh O seu McDonald tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha um pato ia ia oh Era quac, quac, para cá, quac, quac, para lá Era quac, quac em todo lado O seu McDonald tinha um sítio ia ia oh Era quac, 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 quac Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos contar novamente Uma bola Dois elefantes Três ratinhos Quatro Balões Cinco Macacos Seis Patos Sete Lamas Oito Donuts Nove Deve Cachorrinhos Dez Gatinhos Dez Vamos contar de novo Vamos contar de novo Vamos contar de novo Vamos contar de novo Um Dois Um Três Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Bom trabalho O Alfabeto É a sua fonética A É de maçã Mã Maçã B É de bola B Bola C É de camelo C Camelo D É de boneca Boneca É de cotovelo Cotovelo F É de pé Pé G É de garopa G Garopa H É de mão Mã Mão I É de iglo I I Iglo J É de jarra J Jarra K É de gatinho G Gatinho L É de folha F M É de macaco Mã Macaco N É de nariz Nariz O É de omelete Omelete B É de torta T Torta Q É de quarto Um Um Quarto R É de rosa R Rosa S É de barquinho B Barquinho T É de pneu Pneu U É de baixo B B Baixo V É de vaso V Vaso W é de vagão V Vagão X X X X X É de fomelete X X X X Y Eram dez na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram cinco na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram três na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolar em uma cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram sete na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Estrela de luz Estrela brilhante A estrela que vejo de noite Desejo poder, desejo poder Ter um desejo que perdi esta noite Estrela de luz Estrela brilhante A estrela que vejo de noite Desejo poder, desejo poder Ter um desejo que perdi esta noite Desejo poder, desejo poder Dorme menino Está com soninho A mamãe vai comprar um passarinho E se o passarinho não cantar Um anel de ouro A mamãe vai dar E se o anel não servir Um espelho então comanda vir E se o espelho se partir Um cabrito então te fará rir E se o cabrito não puxar Um touro vem mesmo a calhar E se o touro for embora A mamãe traz um cãozinho agora E se o cãozinho não ladrar Vem um cavalinho a trotar E se a carroça desfizer Você ainda é o mais doce bebê Dorme menino Não chore O papai ama você E eu também Mamãe tem uma ferida Uma ferida, uma ferida Escolei o meu joelho E me machuquei Ai! Vamos lavar com água Água, água Porque água Porque água limpa bem Agora um curativo Curativo, curativo Vou te dar um beijinho Pra você ficar melhor Sim mamãe, muito melhor Obrigado! Papai me machuquei Me machuquei, me machuquei Bati minha cabeça Não me sinto bem Vamos usar Uma bolsa de gelo Bolsa de gelo Para não inchar Aqui está um curativo Curativo, curativo Curativo, aqui está Um beijinho querido Isso ajudou Sim pai, muito melhor Obrigado! Mamãe Mamãe cortei meu dedo Dedo, dedo Ela tem uma ferida Está sangrando Ai 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 Vamos cuidar já disso Disso, disso Pressione o corte Por um minuto ou dois Agora um curativo Curativo, curativo Vou te dar um beijinho Pra você ficar melhor Muito melhor Obrigada mamãe Vamos ver suas feridas Feridas, feridas, feridas Sem machucados Como estão Estamos bem Já muito melhores Valeu mamãe e papai Por nos ajudar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Uma batata Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Cinco bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe ligou pro médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Quatro bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe ligou pro médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Três bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe ligou pro médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Dois bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe ligou pro médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Um bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe ligou pro médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama 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 Rai-ho, terrio, o rato leva o queijo Rai-ho, terrio, o queijo está sozinho O velho rei Conde era alegre e generoso E alegre e generoso era ele Ele puxou do seu cachimbo e puxou da sua taça E chamou seus três violinistas Cada violinista tinha um violino E um fino violino tinha ele Não há nada tão raro Quando comparado com o Recolle e os três violinistas O velho rei Conde era alegre e generoso E alegre e generoso era ele Ele puxou do seu cachimbo e puxou da sua taça E chamou seus três violinistas Cada violinista tinha um violino E um fino violino tinha ele Não há nada tão raro Quando comparado com o Recolle e os três violinistas Posso comer um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Tomar um milkshake? Não 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 Mamãe 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 Olha minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe 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 Olha minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um hambúrguer? Posso comer um hambúrguer? Posso comer um hambúrguer? Posso comer um hum? Sim Posso comer um hambúrguer? Não, não, não Posso comer um bolo? Não Pegue um leite Um pouco de açúcar Misture bem e Não, não, não Pegue uma fatia de pão Com geleia Coloque queijo E Não, 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 não Mamãe 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 Olha minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga, parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Não, não, não! Mãe, mãe, mãe Fome, 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 dee-dee-dee Comer, comer, comer Mãe, mãe, mãe Fome, fome, fome Dee-dee-dee Comer, comer, comer! Você me fez acordar bem cedinho E tomar banho pra ir pra escola Nunca briguei, estudei direitinho Limpei meu quarto, fiz minha tarefa Eu escrevi o alfabeto inteirinho Guardei meus brinquedos, fiz tudinho! Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero algo bem gostoso Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Não, não, não! Podemos comer espinafre? Bebê tubarão Vamos brincar Nos divertir Mamãe tubarão Vamos dançar Papai tubarão Papai tubarão Vamos nadar Direita e esquerda Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Eu chuto a bola Chuto a bola Vamos brincar de pega-pega Irmão tubarão Irmão tubarão Vou vou tubarão Vou vou tubarão Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três, quatro Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três Um macaquinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um pequeno, dois pequenos, três pequenos indianos Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos indianos Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos indianos Dez meninos indianos Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos indianos Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos indianos Quatro pequenos, seis pequenos, dois pequenos indianos Um menino indiano Um pequeno, dois pequenos, seis pequenos indianos Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos indianos Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos indianos Dez meninos indianos Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos indianos Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos indianos Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos indianos Um menino indiano Pela cidade Ei! Vamos jogar um jogo? Eu ouço com meu pequeno ouvido Algo que soa como Eu também ouço! É! Uou, uou, uou! Vamos cantar! A sirene no caminhão de bombeiros Vai, uou, 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 uou A sirene no caminhão de bombeiros Faz, uou, uou, pela cidade Eu ouço com meu pequeno ouvido Algo que soa como É! Splash, splash, splash! Uhul! A mangueira do caminhão de bombeiros Faz, splash, 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 splash A mangueira do caminhão de bombeiros Faz, splash, splash, pela cidade He-he! Agora eu ouço com meu pequeno ouvido Algo que soa como Ah, é swish, 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 swish Os limpadores do caminhão de bombeiros Fazem swish, 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 swish Os limpadores do caminhão de bombeiros Fazem swish pela cidade O bombeiro do caminhão de bombeiros O bombeiro do caminhão de bombeiros Giram pela cidade Isso foi muito divertido! Sim, com certeza! Obrigada, senhor bombeiro! A família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmãe dedo, irmãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmãe dedo, irmãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe, posso ir pra casa da Sara depois da escola? Prometo que eu volto antes do jantar Mamãe, o que me diz? Eu diria que sim, mas não com o quarto assim Ah, mamãe? Não? Na próxima, limpe seu quarto antes de perguntar Ok, mamãe, ok! Mamãe, podemos se brincar no parquinho hoje? O dia está tão bonito lá fora Mamãe, o que me diz? Não pode não, sozinho não Ah, mamãe! Não! Só se eu levar vocês ao parquinho Pra garantir que estão bem Eba! Posso comer um sorvete Posso comprar esse jogo Posso ter um cachorrinho Posso ficar acordado até tarde? Mamãe, podemos ir à festa da Jack Às seis da tarde Limpamos nossos quartos E fizemos as tarefas Mamãe, o que nos diz? Sim! Eba! Obrigado, mamãe! Está dormindo Irmão João Está dormindo Irmão João Irmão João Os sinos estão tocando Os sinos estão tocando Ding, ding, ding Ding, ding, ding Está dormindo Está dormindo Está dormindo Irmão João 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 Obrigado.